Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos. Com o grande volume de chuvas que tem atingido o TAPES, mais uma vez o Instituto Estadual de Educação, Coronel Patrício Vieira Rodrigues, ficou inundado. Segundo informações da direção da escola, dessa vez o problema não atingiu os alunos, em virtude do período de férias. Nossa reportagem entrou em contato com a diretora Cláudia Mendegues, que diz ter recebido a informação de que a tão aguardada obra de recuperação da escola deve iniciar na primeira semana de agosto, período em que também retornam os alunos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti